Eu quero andar no carro do patatinho do patatá Eu quero passear no carro do patatinho do patatá Ele é muito lindo, ele é tão fofinho Tem duas lanternas que parecem dois olhinhos Ele é todo azul, azul da cor do mar Chama a criançada, vamos passear Para patatinho, roze na fechão Deixe o cachorrinho acabeçar Vamos patatinho, vaguem devagar Nós não temos hora pra chegar Eu quero andar No carro do patatinho do patatá Eu quero passear No carro do patatinho do patatá Ele é muito lindo, ele é tão fofinho Tem duas lanternas que parecem dois olhinhos Ele é todo azul, azul da cor do mar Chama todo mundo, vamos passear Para patatinho, roze na fechão Deixe o cachorrinho acabeçar Vamos patatinho, vai bem devagar Eu quero andar no carro do patatinho do patatinho do patatá Eu quero passear No carro do patatinho do patatá No carro do patatinho do patatá No carro do patatinho do patatá